E aí adoradores YouTube, estamos de volta nessa série de PES 2018 na Master League, hoje a gente vai estrear pela Libertadores, como vocês podem ver aí, com um time super genérico, que não faço ideia de que time que seja esse. Galera, aproveitando também, se vocês tiverem ou souberem algum option file que corrija a liga PLA, que é os outros times da América, que não tem licença, por favor, deixem aí nos comentários, ou no Twitter, ou no Face, pra eu poder baixar, porque senão a gente vai ficar jogando a Libertadores com muito time genérico. E não é legal, era bacana se a gente conseguisse editar esses times e ficar um pouco mais próximo do Real, beleza? Pode ser liga colombiana, liga mexicana, qualquer liga latino-americana aqui pra poder incrementar Libertadores com times reais, é bem-vinda, beleza? E aí o São Paulo perfilado, torcida fazendo a festa bonita, final, torcedor tricolor, adoro Libertadores, tem um carinho todo especial por essa competição, não à toa, né? Tá, eu tinha que ver aquela fotinho tradicional, daqui a pouco vai aparecer as escalações aí, então tá aí. É o que a gente tem de melhor, por enquanto, até a gente conseguir fazer mais contratações, ganhar um dinheirinho aí pra poder investir no time. Tá aí a equipe adversária, não vou me atrever a falar, o Zagre é palco toda vez, vamos referi-los àquela time adversário, outra equipe, enfim. Por aí. Essa ainda vai ser nossa, né, como sempre. Então rola a bola que começa o primeiro tempo. Jorge. Abriu na esquerda pra Cueva. Cruzou o rasteirinho, Juscelet! Pra fora! São Paulo chegando bem, hein? Prato abriu ali pra Jorge. Cueva tava bem aberta na esquerda, já chegou cruzando de primeira. Juscelet se infiltrando ali, mandou pra fora. Mas chegou bem, São Paulo. Prato. Carregou. Abriu na esquerda de novo pra Cueva. Ó, São Paulo chegando sempre pelas laterais. De novo, Cueva rasteirinho. Prato! Para fora! Quase de novo, hein? É a mesma jogada, ó. Cueva de novo pela esquerda. Cruzou o rasteiro. Aí o Prato deu um toquinho, mas passou a direita do gol. Essa passou mais perto, hein? Quase de São Paulo abriu o placar. Cueve aí. Pra Prato. Virou pra Cueva. Chegou batendo! Final de primeiro tempo. 0x0. São Paulo melhor. Criou mais chances. Mas não conseguiu converter. Por enquanto, estamos bem. Vamos pro segundo tempo. Fala a bola que começa o segundo tempo. Vem aqui pro adversário. Tocando a bola pelo meio. Tira a zaga do São Paulo. Perdeu. Aí não é lugar de perder. Olha a chance na trave. Rebote! É rede! Tá lá! É gol dos caras. Sip... Que? Sip trinha. A zaga deu um mole ali, hein? Perdeu onde não devia perder, ó. Fabinho cochilou. A bola foi roubada. Deu sorte no primeiro lance, né? Que tocou na trave. Depois não teve jeito. Ficou livre de marcação. Foi só empurrar pro gol vazio. 1x0 pros caras. É... Libertadores não é fácil não, amigo. É raça, é sofrimento. Ainda bem que é fácil de grupo, né? Não é mata-mata. Não é nada. Então dá pra... A gente tem mais 5 jogos pra poder buscar essa classificação. Então eles estão mexendo aí. Vamos lá dar a saída. Dá pra buscar, hein? Dá pra buscar empate. Deixa eu ver se ele aí. Tocou pra prato. Tentou chão, espaço perdeu. E é final de partida. 1x0 pros caras. Perdemos em casa, hein? Que beleza. Começamos muito mal a Libertadores. Mas ainda tem tempo, né? É só a primeira rodada. Tem mais 5 aí pra buscar na fase de grupo. Então, vamos focar nisso. Então os números da partida. Bora lá. Aí estão os outros resultados. Tem mais uma página ali pra gente ver. Tá aí. Muito time genérico, hein, galera? Muito. Aí a gente tá no grupo 8. É. Tá feia coisa pra nós aqui, hein? Batalha pelo título da Copa do Brasil. Isso tá para começar. Aí sim, hein? Tá aí o Lugano. E a gente ali, dando a coletiva. Esse Lugano tá muito estranho, cara. Sério. Uma oferta pelo Wellington. Bacana. Isso é bom. Clássico contra o Palmeiras pela final. Vamos lá. Vamos dar uma... Avançada aqui. É um objetivo pra Copa do Brasil. Beleza. Estamos cientes disso. Vamos aqui na negociação primeiro. Vamos tentar negociar, né? Um pouquinho melhor, né? Isso aí. Não. Vamos renegociar aqui isso. Não. Acho que 9.450 tá bom. Vamos ver se a gente consegue. Esse aumentinho aí. Vamos ver aqui o Lugano. Falhou, né? Vamos tentar trazer de novo. Se não rolar essa negociação de novo, eu vou tentar por empréstimo. Beleza, galera? Então vamos lá avançar. Você sabe que a torcida espera de nós quando enfrentamos o rival. Vamos entrar em campo e dar o que a torcida quer ver. Beleza. Vamos lá, então. A primeira partida da final no Allianz Parque. Estádio do Palmeiras. Está licenciado no game. Como vocês estão sabendo, desde o PES 2017. Ele vem licenciado. Está em entrada em campo. Olha só os dois ali da frente. Olha lá. Lugano e o Zé Roberto. Dá 100 anos de idade ali. Brincadeira. Mas chega perto, né? Esses caras são experientes. Pegadores rodados. Tem as equipes entrando em campo. Para perfilar. Torcida do Palmeiras se fazendo a festa. E aí E aí Que bacana, cara Não tinha isso no PES 2017, o hino nacional nas competições, na final de competição nacional Show de bola, cara Boa, Konami, curti Parabéns, ficou da hora Então vamos para a escalação do Palmeiras, tá aí Tem o tal de Eliott e um Corluka, que eu nunca ouvi falar, deve ter sido contratação do time, né, durante a janela de transferência Tá aí o São Paulo Vamos lá, né A gente A torcida gritando Palmeiras também, ó, de fundo, bacana, bacana Saída do verde Então vamos lá William Tocou para trás para Rafael Veiga Abriu na esquerda para Dudu Bola na área Subiu de cabeça, Alisson Grande defesa Diego Recuperou, tentou o passe, errou Atrapalhou a saída ali Fabinho ganhou Tocou para Diego Abriu na esquerda Boa bola Viu bem o Cueva entrando Prendeu Tachou espaço para cruzar Jogou na área Diego de cabeça Eliott Grande defesa Cueva Soltou para Prato Prendeu, prendeu E final de primeiro tempo 0x0 Duas chances de cabeça para cada lado O jogo está disputado Está bem marcado Por isso tiveram tão poucas chances Mas vamos ver se a gente consegue melhorar no segundo tempo aí, né Buscar pelo menos um golzinho Ou não tomar gol, né Que é importante A saída vai ser nossa Então vamos lá Começa para o segundo tempo Vitinho Tocou para Diego Opa, saiu da falta Voltou com ele Rolou para a Cueva Bom passe para Prato Arrumou espaço para o chute A esquerda do gol do Palmeiras Girou bem ali Conseguiu achar um espaço para arrematar Mas passou só a esquerda do gol Mas levou o perigo, hein Felipe Melo Tentou ganhar Diego Saiu jogando errado Palmeiras recupera William Lugano Toma Saiu jogando errado de novo São Paulo Tietê Passei para Eric Na direita Fintou Bom passe para o William Olha a chegada Fintou Rodrigo Caio Tocou É rede Tava impedido não Ô louco Tietê Que isso Elemento surpresa, né Chegando de trás Ninguém marcou também Nesse jogo Tava livre ali Sozinho Belo gol do Palmeiras Tietê É o nome do gol Palmeiras 1x0 Tá aí de novo Rodrigo Caio É, até conseguiu cortar Mas O rebote ficou fácil Para o William Ele só rolou para o meio Tietê Apareceu livre Só empurrou para o gol, né Ficou fácil Lugano Cochilano Como sempre Aí o Alisson Tentou chegar na bola Mas não conseguiu Palmeiras na frente Na final 1x0 São Paulo Batendo cabeça de novo Zé Roberto Para o William Olha o Palmeiras de novo Bola na área Tira a zaga do São Paulo Rebote de Tietê Alisson mais uma vez Bela defesa do goleiro de São Paulo Tietê dando trabalho, hein Caramba Escantei para o Palmeiras Bola na área Do Tricolor Tira a zaga William Virou para Keno Na direita Saiu sozinho Bem Jorge Dessa vez Cortou E a final de partida 1x0 Palmeiras Dos males O menor Perdemos com um gol De diferença só Tá bom Tá bom Não tem problema Dá para buscar em casa Espero que eu consiga Buscar em casa Mais duas derrotas Seguidas já, hein Galera Taos Resultado da final Então, né Primeira partida 1x0 Vamos avançar Então para a segunda partida Quero uma vitória Com o Palmeiras Não importa como Caraca, hein Ok Pode deixar Uma proposta pelo Lugano Caramba 30 mil Eu acho que eu vou aceitar, hein Vai remover 1.300.000 No meu orçamento Acho que não vale a pena Vamos tentar Negociar um pouquinho Mais Vamos ver se a gente consegue Se conseguir Esse aumento Eu vendo Eu vou trazer o Gil Galera É um jogador barato Bom zagueiro Então Precisamos de zagueiro Então Vou trazer ele E bora avançar Para a final Só uma coisa O Ganso dá para trazer É, interromper a negociação Primeiro, né Isso Aí no próximo vídeo Eu tento trazer ele Por empréstimo Beleza, galera Então vamos avançar Bora lá Para a grande final Não tem nada como O gosto da vitória Vamos garantir essa Cara, essas animações Assim, antes do Da partida final Ficou muito show Show, Konami Mandou vem Então vamos lá Decidir em casa Morumbi lotado Aí o Tricolor Entrando em campo 1x0 Vai para os pênaltis Empate É do Palmeiras Temos que vencer Por dois gols De diferença Se não A casa cai Se a gente tomar Um gol Então tem que fazer Três Aí é pior ainda Então não podemos Tomar gol De jeito nenhum Vamos lá Então Torcer aqui Galera Torçam aí Essa final Promete É do Palmeiras Show de bola Só o prato Cantor União Nacional Brasileiro Que foi estranho Mas fora isso Uma ótima sacada Da Konami Essa de colocar Os Zinos Na decisão Bacana Ponto positivo Para a Konami Está aí o Tricolor Escalação Distribuição Tática Vocês já estão carecas De saber que o time Vai jogar assim E praticamente Esse vai ser o time Titular sempre Porque Nosso elenco Não está muito grande No próximo vídeo Vou tentar trazer As contratações Que vocês sugeriram Que a grande maioria Pediu Por empréstimo Vamos ver se a gente Consegue trazer Enquanto a gente Levanta uma graninha extra Para poder contratar Mais jogadores No futuro Beleza A saída vai ser nossa Rola a bola Começa o primeiro tempo Prato Puxa pelo meio Abriu na direita Bom Passe para Vitinho Tem grande liberdade Chegou Fez o corte Tentou o remate Descantei o São Paulo No replay Bom passe Do Prato Vitinho fez o corte Quando foi abrir Para chutar Teve desvio Escantei o São Paulo Diego na bola Sempre ele Jogou na área Cabeçada Rebote do São Paulo Prato Chutou Ficou travado Jorge Arrematou Não Sobrou para Fabinho Chutou Outro escanteio Palmeiras se fechando Totalmente Ali Primeiro roubou Depois sobrou para Fabinho Ele chutou Teve outro desvio No meio do caminho Mais um escanteio Tricolor Vamos ajeitar aqui Para a galera Seve ali no segundo pau Bola na área Subiu Prato de cabeça Fernando Pras Alguém Palmeiras Johan Para Dudu Chutou Alisson Tranquilo Vai acabar Vai acabar o primeiro tempo E a final de partida 0x0 no primeiro tempo Tá difícil galera Tá difícil hein A gente precisa de um golzinho Pelo menos para levar para os pênaltis Não que eu queira pênaltis né Mas a gente precisa de um gol De qualquer jeito Vamos começar o segundo tempo A saída do Palmeiras Vamos lá Prato Para Vitinho Tentou voltar para o Prato Dominou Rolou Cercou Soltou para a Cueva Prendeu Jogou para a Jorge Cruzou Diego chutou É rede Tá lá Regol do São Paulo Diego Finalmente marcando Com a camisa do Tricolor Ah teve desvio Desvio matou o goleiro Cueva jogou para a Jorge Cruzou o rasteirinho Não tão rasteiro assim A bola subiu Aí Diego deu um tapa Bateu no Mina Nem foi para o Mal Rei lá dentro São Paulo abriu o placar É o gol que leva a gente para os pênaltis né Parece prorrogação né Depois tem pênaltis Vitinho Jogou Bom passe para Pato Bom passe para Prato Bateu Uuuu Quase o São Paulo Ampliu o marcador Caramba hein Por pouco Por pouco Bolando Vitinho Prato saiu bem Na marcação Bateu forte Passou a direita do gol É galera Acho que a gente vai se encaminhar para os pênaltis Para a prorrogação mesmo hein Não vai ter jeito não Prato Não achou nada Sobra com Com o Luka Jogou para Johan E a final de partida 1x0 Tricolor Agregado 1x1 Vamos para as prorrogações Não tem gol de ouro né São mais 2 minutos de 15 cada Então vamos lá Vamos continuar aqui Batalha pela Copa do Brasil Sai da nossa Vamos lá Escanteio para o Palmeiras Rafael Veiga jogou Afasta a zaga do São Paulo Egídio Botou com o Palmeiras a bola William Tira a zaga tricolor Fabinho Jogou para a Cueva Quem sabe agora no contra-ataque Puxou Brincadeira hein Agora quem vai puxar o contra-ataque Fala sério Vamos lá Vamos para o segundo tempo Da prorrogação Rola a bola É galera Está cheirando pênaltis isso aqui Pelo amor de Deus Fabinho Cueva Prepara seu coração aí Prato Para Vitinho Prendeu Viu bem o prato Rolou melhor ainda Para Vitinho Olha a chance Defende a Fernanda Para Não acredito Era para matar o jogo Olha a chance hein Perdeu meu Era para fazer Espero que isso não me custe caro Depois Mas lá na frente Viu Escanteio tricolor Diego na bola Jogou na área A mina dominou Tira Só para comexar os bastos Prato Que isso Recuou para o Fernando Prasmo Está louco Olha a série Vai acabar galera Vamos para os pênaltis Tem que calar Era tudo que eu não queria Cobrança de pênaltis na final Caramba hein Tá bom mas Vamos lá Vamos escolher os batedores aqui A gente já volta Então está aí Essa é a nossa listinha Só vou mudar aqui Colocar o Alisson Na frente de Bruce Lee Beleza Vamos lá Cobrança de pênaltis No placar Foi 1x0 Somos o primeiro a cobrar Prato trouxe a bola Primeira cobrança é dele Vai ser a primeira vez Que eu vou bater pênalti E defender no PES 2018 Vamos ver aqui Segurar um R1 para atar Ok Quadrado chuta Beleza Então vamos lá Bater aqui no alto Ixi Acho que eu mandei muito forte No Nossa É gol Mas quase que não sai Vou ver o direcional Beleza Não preciso apertar nenhum botão Então Ok Michel Bastos na bola Bateu Nossa Bateu muito bem Deu nem para buscar Você é louco Fabinho na bola Segundo para o São Paulo Bateu uma rasteirinha aqui vai Partiu o Fabinho A rede Tá lá 2x1 Quem que é ali? É o Keno? É o Keno Keno para o Palmeiras Partiu Ah Alisson Grande defesa Agora nossa vez de passar na frente É a chance Cueva Nossa Mandei muito forte Bateu Nossa Tá lá Bateu embaixo do Fernando Praz Entrou Borja Para o Palmeiras Bateu No meio do gol Devia ter ficado Que eu pegava Tá lá Vitinho Cobra mais uma rasteirinha aqui Com bastante força Bateu Nossa Foi no meio também Deu sorte Ele pulou para o outro canto Tamo na frente É agora Se o Rafael Veiga errar Ou o Alisson pegar É nosso Partiu o Rafael Veiga Quem sabe agora Bela cobrança Deslocou bem Olha só Tá nos pés do Diego Agora hein galera Se o Diego fizer Acabou O título é nosso Experiência do Diego Vamos bater no alto Vai Bater no alto Aqui Beleza Nossa Foi muito forte Meu Deus Bateu o Diego Tá Campeão Galera Tá lá É o primeiro título Caraca Precisava ser sofrido Desse jeito Tá louco Você é doido Felipe Melo ali Triste Acreditando É Faz festa aí galera Solta o grito de campeão Que essa foi Ó No sufoco Sofremos a primeira partida Sofremos aqui Achou um gol chorado Levamos pros pênaltis E aí 5x3 O Alisson ainda pegou um Importante é o título São Paulo Vencedor da Copa do Brasil Yes Na raça Sofrido O time Saudando com a torcida Campeões galera Campeões Diego Homem no jogo Fez o gol E decidiu no pênalti Claro Tá aí então Resultado final Da Copa do Brasil Campeões É isso aí galera A gente ficou por aqui Espero que tenham curtido Esse título suado Sofrido E o vídeo Deixe seu like aí Compartilhe e comentem Deixe o grito de campeão Aí embaixo Quem não for inscrito Se inscreva E nos siga nas redes sociais Ativa o sininho aí embaixo Pra não perder nenhum vídeo Da série hein galera Beleza Cuide-se bem Forte abraço E até a próxima Fui